Bom, o que é? Aqui? Bom, galera, agora eu... Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá... Galera, eu peguei essa daqui. Eu peguei essa daqui. Eu peguei essa daqui. Eu peguei essa daqui. Galera, eu peguei essa daqui. Ok, eu vou fazer o que eu gosto, né? A gente vai fazer um pãozinho. Muito bom. Eu vou fazer o que é quem é. Tá gostando. Eu vou fazer o que é esse... Eu vou fazer o que é esse. Eu vou fazer o que é esse. O que é isso? 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 O que é isso?